Olá pessoal, para quem participa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada e de Mountain Bike, mais uma novidade da Federação Gaúcha de Ciclismo que inicia esse ano. Nós conseguimos esse ano quatro patrocinadores para viabilizar as camisas de líderes para todas as categorias do Mountain Bike e do Ciclismo de Estrada. Então, eu estou aqui para agradecer também o Gramado Mountain Bike, que é um dos quatro patrocinadores. Estou mostrando aqui o Sprinta, o site que fizemos as inscrições, as filiações e vários eventos são feitos pelo Sprinta. A Block, empresa de eventos e esportes. E Bike do Sul, do Paulo, que também é o quarto patrocinador. Então, quero convidar todos para se somarem e fazerem do Campeonato Gaúcho um lugar de encontro dos ciclistas de todo o estado e a gente fazer o ciclismo do Brasil e do Rio Grande do Sul evoluir como nunca esse ano.